Olá amigos, agora o poder da oração de Joseph Murphy. Baseia-se esse livro numa série de conferências e aulas especiais sobre o significado profundo da revelação de São João, o divino, realizada em Nova Iorque, em Los Angeles e outras partes do mundo. Nos séculos II e III surgiu uma controvérsia quanto à origem do livro da revelação. Alegava-se que o Apocalipse e o quarto evangelho atribuídos a João tinham sido escritos por Serinto, um gnóstico. O crítico Dionísio de Alexandria declarava que o livro devia ter sido obra de outro João, que não o filho de Zebedeu, baseando-se em comparações feitas entre o Apocalipse de um lado e o Evangelho segundo São João do outro, quanto ao estilo, linguagem e texto. A enciclopédia bíblica observa que o Evangelho segundo São João, as epístolas e o Apocalipse, provém da mesma escola, mostrando afinidades em vários pontos. O consenso dos especialistas em pesquisas bíblicas é que a autoria do livro da revelação é de fato desconhecida e que se deve desprezar as alegações de que tenham sido obra de João. Uma pesquisa em velhos manuscritos egípcios indica a possível fonte desses escritos antigos. Só existe uma verdade, e todos os escritos sagrados são partes ou fragmentos da sabedoria antiga, que nos chega desde tempos imemoriais. No estudo das religiões comparadas e dos textos sagrados, temos que chegar à conclusão de que há uma sabedoria secreta e tradicional, uma ciência oculta, na base de todos os escritos antigos. Antigamente, essa agnose ou sabedoria secreta era guardada zelosamente, sendo transmitida apenas aos considerados dignos da iniciação. A Bíblia é um compêndio psicológico e espiritual, que contém as leis do espírito humano e a maneira de agir de Deus. O livro da revelação é alegórico e místico, não histórico. Não devemos considerar a alegoria como história. Tem-se tentado em vão dar ao Apocalipse uma interpretação histórica. Outros o têm considerado como uma profecia dos acontecimentos mundiais. A Bíblia não trata da previsão de fatos futuros, tais como guerras, calamidades, a destruição do mundo, etc. O Antigo e o Novo Testamento não falam de fatos futuros, nem do destino das nações. Se a Bíblia ensinasse essas coisas, significaria que todas as coisas são predestinadas, predeterminadas, e que o homem não tem escolha nem livre-arbítrio para moldar e formar o seu destino. Se a peça já está toda escrita, e você está aqui só para representar o seu papel como um ator, a seguir o texto da peça, de que adianta rezar e estudar a Bíblia, aprender como funciona o subconsciente? Conforme o homem pensa em seu coração, assim é ele prova que podemos modificar o futuro, modificando nossos pensamentos e sentimentos agora. É aquilo que você crê de si e o seu modo de pensar habitual que o torna um sadio ou doente, alegre ou deprimido, próspero ou pobre. O assunto do livro da revelação, ou apocalipse, como é chamado muitas vezes, é velado em uma linguagem simbólica, figurada e alegórica. Esse método foi usado por todos os escritores antigos da Bíblia, que eram mestres na alegoria, a fim de preservar e guardar as ciências sagradas em seu verdadeiro e profundo significado, contra aqueles que pretendessem destruí-las propositadamente. Além disso, consideravam que aqueles que são moralmente indignos não devem receber os ensinamentos profundos, se não quando tiverem provado ser merecedores de recebê-los. Se o livro tivesse sido escrito numa linguagem clara e seu sentido profundo se houvesse revelado como um grande drama psicológico a desenrolar-se na consciência do homem, sem dúvida, teria sido destruído pelo primeiro grande ditador que aparecesse, fosse ele um Nero, um Gengis Khan ou mesmo um Hitler. Os iluminados que escreveram a Bíblia do mundo viam através do tempo e do espaço e sabiam quão importante era preservar a sabedoria secular, ocultando-a sob símbolos, números e criptogramas. A Bíblia é escrita em um código e sua chave sempre foi conhecida. Qualquer pessoa pode estudar os princípios gerais do simbolismo, pode procurar o significado dos vários nomes e palavras numa boa chave e ver por si as grandes verdades psicológicas e espirituais que retratam o plano geral da alegoria bíblica. A linguagem dos símbolos é universal e era assim que o conhecimento espiritual era dado aos povos nos tempos antigos. Um símbolo fala ao coração de todos os homens. Apresentaremos agora um grande banquete psicológico de paz, alegria e felicidade. Ao nos determos no alimento espiritual do belo livro da revelação, que repudia o conceito de um Deus antropomófico e com imagens belas e sublimes mostra o verdadeiro caminho para o coração de Deus. Todas as Bíblias do mundo revelam as verdades eternas que pertencem ao Deus único, o Pai de todos. Todas atestam a sabedoria de Deus, que é imperecível e que nos veio através dos tempos como legado valioso dos conhecimentos sagrados. Historicamente, a Bíblia tem pouco ou nenhum valor. Sua beleza e vigor consistem na apresentação das leis da vida e dos caminhos do Espírito. Encaremos a Bíblia com compreensão e amor, procurando de todo o coração a orientação e inspiração. E o Espírito da verdade nos conduzirá a toda a verdade. Capítulo 1 Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para descobrir os seus servos o que em breve deve acontecer e que manifestou, enviando-a por meio do seu anjo ao seu servo João, o qual deu testemunho à palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo em todas as coisas que viu. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia e observa as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A revelação de São João o Divino é um manual de desenvolvimento espiritual que ensina a grande arte da oração científica e não, como creem muitos, uma profecia críptica de futuros acontecimentos mundiais. A palavra apocalipse ou apocalipsis significa desvendar, despir, revelar ou descobrir. A revelação de São João, o Divino, significa Deus revelando-se como homem. Se você se sentar descontraído e depois mentalmente se descartar do seu corpo, nome, nacionalidade, raça, ambiente, família, o que será? Você dirá, sou invisível, mente e espírito. É disso que trata o livro da revelação. Você é realmente invisível. Não pode ver a sua mente, pensamentos, sentimentos, crenças ou convicções. Tampouco pode ver o sentimento de amor, fé, alegria ou entusiasmo. Você vive com os seus pensamentos, sonhos, aspirações, desejos e imaginação. Não vive com o seu corpo. O seu corpo vive em você como uma ideia. O propósito do apocalipse é desvendar o homem e revelar-lhe a presença do Deus que nele habita. É este propósito magnífico e glorioso deste livro da Bíblia. Nas páginas seguintes, você encontrará todos os pontos principais e significativos dos versículos-chave, tais como foram dados nas minhas aulas e conferências. O primeiro versículo diz revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para descobrir aos seus servos. A palavra Jesus é um nome antigo do sol, que era símbolo da luz ou presença de Deus no homem. Em outras palavras, Jesus significa eu sou ou ser puro, o antigo nome de Deus. A palavra Cristo é um título e significa consagração ou ungido. Corresponde à palavra hebraica Messias ou Salvador. O termo Cristo é verdade espiritual sobre qualquer pessoa ou coisa. O nosso eu sou é o Cristo ou a solução para qualquer problema. E quando dizemos eu sou, estamos proclamando a presença de Deus dentro de nós. O que é nosso Cristo ou Salvador porque a nossa percepção de Deus é a nossa salvação, é a solução do nosso problema. Na linguagem bíblica, você é Jesus Cristo em ação. Quando percebe o fato de que eu sou é seu Deus e o que você quer acrescentar a eu sou é o que você se torna. Paulo diz Não sabeis que Jesus Cristo está dentro de vós a menos que sejais reprovados? Na linguagem psicológica, Jesus Cristo significa interação harmoniosa e sincrônica da sua mente consciente e subconsciente. Quando você junta ideias verdadeiras e sentimento verdadeiro, você é Jesus Cristo em ação. O seu conhecimento do fundamento da sua própria mente é o seu salvador. Em outras palavras, o homem é o seu próprio salvador. Para ilustrar como você se torna Jesus Cristo em ação, eu disse a uma mulher que reclamava da solidão para afirmar como uma cantilena o seguinte Sou amada, apreciada e desejada. Ela repetiu essa frase até sua mente estar saturada com a verdade daquilo que ela afirmava. Depois veio a resposta sob a forma do companheiro ideal que se harmonizava com ela de todo jeito, consumando-se o casamento. Cada faculdade da sua mente é um servo. Os seus pensamentos, imagens e emoções são servos. Você tem o controle deles e pode ordenar aos seus pensamentos que cumpram as suas ordens e realizem o seu desejo. Você é João sendo iniciado nas maravilhas do seu ser superior. No momento em que você recebe uma ideia ou um desejo, essa ideia ou desejo aparecerão como manifestação, pois o tempo está próximo. O tempo está sempre próximo. É agora. Em Deus não existe tempo nem espaço. Quando você reza, deixa o tempo e espaço e entra na eternidade. O seu bem é este momento presente. O crescimento espiritual não tem nada a ver com o tempo ou espaço. você pode exigir o amor agora e a paz agora e força agora. Deus é o agora eterno. Você não precisa esperar pela paz, sabedoria, alegria ou por uma cura. Todas essas qualidades de Deus estão dentro de você e quando você reivindica o seu bem, o espírito o confirma e lhe dá de acordo com a sua aceitação mental. Portanto, pare de adiar o seu bem. Eis que ele vem sobre as nuvens e todos os olhos o verão e aqueles que o transpassaram e baterão no peito ao vê-lo todas as tribos da terra. Assim se cumprirá. Amém. O significado desse versículo está claro. Não podemos ver como funciona a nossa mente subconsciente. Ela é como uma nuvem. Mas quando a nuvem fica saturada de vapor, dá-se a precipitação e temos a chuva. Quando o seu consciente fica saturado com o sentimento de ser o que você deseja ser ou quando você chega ao ponto de convicção, a sua mente mais profunda projetará a resposta como uma condição, experiência ou acontecimento. A lei é que tudo o que se expressar na mente subconsciente se espremerá na tela do espaço. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor Deus que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Eu sou ou Deus é o princípio e o fim. Na linguagem simples do dia a dia, o princípio de qualquer coisa é o seu desejo, ideia, pensamento ou propósito. Em outras palavras, quando você se torna consciente de ser ou ter algum desejo em sua mente, isso chama-se de alfa ou princípio. O seu desejo é coberto por uma nuvem, o que significa que você não sabe como apresentá-lo. Se você sentir dentro de si que a sabedoria de Deus trancada no seu subconsciente está funcionando, ela proporcionará a realização por meios que você desconhece. Continue a nutrir essa ideia com um sentimento e você vai conseguir impregnar a sua mente profunda e a resposta à sua oração se precipitará da mesma maneira que a chuva cai da nuvem saturada. O princípio é a bolota e o fim é o carvalho, mas a planta já existe na semente e a maçã já está na semente de maçã. O princípio é a sua ideia e o fim, ômega, é a sua manifestação. O seu desejo é como uma semente que tem dentro de si a sua própria matemática e mecânica e quando plantada na área receptiva da sua mente entrará em gestação e crescerá no escuro, acabando por aparecer na sua experiência objetiva. A solução de todos os seus problemas surge das nuvens do seu próprio consciente. Eu sou João, vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e na paciência em Jesus Cristo. Estive na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. João é o tipo de mente que está sempre a se transcender, o homem que está constantemente dando origem a valores espirituais. Tribulação significa sofrimento. De fato, o seu desejo é a sua tribulação, pois se você satisfizesse o seu desejo, não estaria sofrendo. Não há motivo para sofrimento quando liberamos as nossas opiniões vãs e falsas crenças. Introduzimos na nossa mente as verdades espirituais sobre a nossa mente e modo como ela funciona. Sofrer também significa permitir, como permitir que seja feito agora. Tribulação significa sofrer, uma modificação pela qual nos separamos daquilo que nos prende, restringe ou inibe. Há dores no parto na modificação, porque para que alguma coisa nasça, alguma coisa deve morrer. Antes de alguma coisa poder ser criada, alguma coisa deve ser destruída. Quando você reza por uma situação ou estado, às vezes verifica que as coisas pioram antes que surja a resposta. Este é um processo de purificação segundo o qual o estado antigo se desintegra, provocando alguma dor e tribulação, tal como a confusão. Mas é um bom sinal, pois indica que o novo estado está nascendo. É um tanto semelhante à faxina da primavera num lar, quando a dona de casa levanta muito pó enquanto faz a limpeza. A ilha de Pátimos significa fazer sossegar a sua mente e mentalmente morar com Deus. Você está numa ilha rodeada por água, isto é, tem uma firme convicção e fé em Deus que permanece firme e resistente. Você se fixa na crença de que o que você está contemplando agora, no lugar secreto da sua mente, virá a realizar-se, sabendo em seu íntimo que lhe será feito tudo de acordo com a sua crença. As suas emoções estão sossegadas, porque você está repousando numa fé duradoura, nas leis mentais e espirituais que transcendem todas as condições, circunstâncias e aparências externas. Você está na ilha de Pátimos, quando fecha a porta dos seus cinco sentidos. Volta-se para dentro, para Deus, e afirma que o Deus que lhe deu o seu desejo ou ideia é o mesmo Deus que o cumpre. Sinta a realidade do seu desejo e alegre-se com a sua satisfação. Você pode crer na realidade do seu desejo com tanta certeza quanto pode crer que tem uma mão ou um coração. Os pensamentos são coisas, as ideias se realizam, aquilo que sentimos nós atraímos. O que contemplamos é aquilo em que nos tornamos. Quando soubermos essas verdades simples e seus corolários, podemos ir à ilha de Pátimos com fé e confiança, firmes em nossa convicção de que aquilo porque rezamos já subsiste na mente infinita e pode-se dizer que existe quando sentimos a sua realidade em nossos corações. Um dia de domingo fui arrebatado em espírito e ouvi por detrás de mim uma grande voz como trombeta que dizia O que vês escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que há na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. O dia de domingo é quando a luz e a inteligência de Deus brilham em sua mente quando você sabe que a sua própria consciência é Deus e que ela é a única criadora em seu mundo. Espírito significa sentimento, uma animação interior e entusiasmo. Você está arrebatado em espírito quando pensa em Deus como a percepção dentro de si, sem rosto nem forma, ilimitada, sabendo que Ele é a única presença e o único poder. Não se esforce por uma realização. Apenas sinta essa grande verdade. Se você está rezando por algum problema, entre no espírito ou sentimento da alegria da oração satisfeita. A voz que você ouve, que parece uma trombeta, é o som da sua oração atendida. Também representa a voz da intuição e significa ensinada do interior. Às vezes, a ideia ou solução perfeita, surge espontaneamente em sua mente, como torradas a sair de uma torradeira. No versículo 11, o livro citado é a sua mente subconsciente, na qual você está sempre escrevendo seus habituais pensamentos, sentimentos, crenças e reações à vida. O que você deve sentir que seja verdadeiro no seu íntimo, você o experimentará como verdadeiro no exterior. A mente subjetiva recebe impressões da nossa mente consciente, que é o escriba, e as ideias aí impressas tomam forma, função e experiência. Ásia significa o oriente, a aurora, o interior, o oculto, o reino espiritual. Significa o espírito no interior, a sua percepção da presença divina, que reside no seu interior e que é representada pelo sol nascente na simbologia oriental. Todas as religiões que têm suas origens na Ásia e representam a inteligência infinita e a sabedoria de Deus que reside no inconsciente de todos os homens. Antes de explicarmos o significado das sete igrejas, devemos compreender o significado da palavra igreja. A verdadeira igreja é o consciente do homem, do qual ele extrai toda a sabedoria, força e poder de que necessita para manter-se plenamente a ser expresso em seu mais alto nível. Uma igreja, na linguagem bíblica, não é um aceito ou denominação, é um agregado de ideias espirituais do consciente individual. Para enviar a mensagem às sete igrejas, é preciso formar um novo estado do consciente ou atitude mental. O homem deve conseguir uma compreensão de Deus como espírito para estabelecer relação de amizade e harmonia com o espírito. A igreja de Deus é uma percepção mental e espiritual das verdades de Deus, que são gradativamente absorvidas na mentalidade. Você estará construindo a igreja de Deus na terra quando começa uma plantação muda e interior de conceitos espirituais que agem como fermento e com o tempo transformam toda a sua vida. Milhões de pessoas leem a Bíblia interpretando-a ao pé da letra, em vez de procurarem entender-lhe o espírito ou significado oculto. As várias formas, credos, cerimônias, liturgias e rituais são símbolos de processos íntimos de crescimento e percepção espirituais. A sua igreja é o ser mais profundo, do qual você extrai a sabedoria, o poder e a glória de Deus ali impregnados. Lembre-se de que uma igreja não é feita de credos nem de formas, tampouco é contida em paredes de mármore ou tijolos. O altar mais alto do mundo é o coração purificado do homem. Cada homem é o templo do Deus vivo, é o espírito da verdade e o espírito da verdade conduzirá e guiará todos os homens para a verdade eterna, que é una e indivisível. Um Deus, uma lei, uma vida, uma verdade, um eterno, um pai de todos, Deus. Todos os homens que caminham sobre a terra têm a oportunidade maravilhosa de voltar-se para a presença de Deus, no íntimo, a fim de terem luz e inspiração, e cada um deles as receberá. Quando todos os homens fizerem disso um hábito, a verdadeira igreja de Deus será encontrada onde sempre esteve, no coração do homem. As sete igrejas são os sete degraus ou graus de percepção pelos quais todos passamos antes de chegar a um ponto de convicção mental ou compreensão íntima e vívida a respeito do assunto ou estado sobre o qual rezamos. Quando alcançamos o ponto de realização mental e emocionalmente, onde não há mais disputas com a mente consciente ou subconsciente, não sentimos necessidade nem desejo de rezar mais. Estamos satisfeitos e temos aquela noção interior e silenciosa da alma de que tudo está bem. É uma sensação profunda e íntima de certeza pela qual você sabe que sabe. Você, nesse ponto, abençoa a situação e a deixa. afirmou a verdade e falou a palavra que não lhe voltará vazia. Você agora tem a convicção inalterável de que a oração já foi atendida na mente divina e no momento em que você nem pensar ela aparecerá na tela do espaço. As sete igrejas representam os sete dias da criação que por sua vez representam o tempo que você leva para ter a sua oração atendida. Se você obtiver uma cura ou demonstração instantânea é que os sete dias ou sete estágios de desenvolvimento mental e espiritual foram transpostos e Deus abençoou o dia sétimo e o santificou. Gênesis 2, 3 Segundo alguns geólogos, a terra sob os nossos pés demonstra a existência de seis grandes períodos de criação com o sétimo processo ainda em funcionamento e completando-se. Há sete cores no espectro sete tons principais na música sete sentidos no homem O algarismo sete representa a plenitude ou estado completo. As sete igrejas também se referem ao dia de sábado. O sábado significa o sétimo dia sétimo mês a restauração expiação plenitude perfeição integridade repouso e descanso. As sete igrejas ou dia de sábado representam um estado de espírito em que o homem entra ou que adquire quando ele ingressa no silêncio da alma na comunhão com Deus onde ele encontra o verdadeiro repouso e paz. As sete igrejas representam também o sétimo estágio ou estágio perfeito do nosso desenvolvimento espiritual. Você pode enviar sua mensagem às sete igrejas dentro de você a qualquer momento. Instile com sentimento ou seu ideal na sua mente subconsciente e você chegará ao sétimo estágio. São os seguintes os estágios ou degraus que você terá de percorrer antes da sua oração ser atendida. Primeiro Éfeso significa desejo plano ou propósito. Segundo Esmirna significa fragrância. Terceiro Pérgamo significa fortemente unida intimamente ligada. Quatro Teátira significa incenso o zelo inspirado. Cinco Sardes significa pedra preciosa alegria. Sexto Filadélfia significa o amor fraterno. Sétimo Laodiceia significa julgamento isolamento. As sete igrejas são sete estados de consciência. Você envia sua mensagem às sete igrejas do mesmo modo. Vai para a ilha de Pátimos dentro de si que é a sua própria mente onde você contempla Deus e passa por sete degraus de percepção até o estado condicionado. Primeiro você tem um desejo depois vive depois vive o estado fragrante que é a emoção de ter o que você deseja por meio do poder de Deus. No terceiro degrau você se une mental e emocionalmente com o seu ideal ou desejo exaltando-o elevando-o em sua mente cortejando-o abraçando-o o quarto degrau representado pelo incenso é uma ação de graças continuada em que você agradece a Deus o dom já recebido você dá graças do mesmo modo que faria se estivesse agradecendo ao vendedor de uma loja pelo casaco de peles que ele vai lhe mandar para sua casa você confia nele cegamente ainda não recebeu o casaco mas sabe que vai receber o seu pai lhe prometeu um carro para quando você se formasse você ainda não recebeu mas lembra-se da alegria e da emoção o incenso ardendo dentro de você quando ele lhe fez a promessa você tinha apenas uma promessa mas estava tão feliz quanto estaria se o tivesse recebido porque sabia por experiências prévias que o seu pai sempre cumpria sua palavra você não pode oferecer o incenso da gratidão a Deus que nunca falha suas promessas se baseiam na lei e ele já lhe deu tudo ele está dentro de você o seu coração erguido e grato fará milagres nunca deixe de oferecer incenso no altar do seu coração a Deus que lhe deu todas as coisas segue-se o quinto passo ou degrau que é a reação alegre borbulhante da jubilosa expectativa pois você sabe que aquilo que pediu no silêncio da ilha de Pátimos se realizará já que o espírito sempre revalida ou corresponde a sua crença o sexto passo é o amor ou a união com o seu ideal que representa a identificação você agora é um com o seu desejo o seu subconsciente o absorveu e você está repleto houve um casamento da ideia com o sentimento você mentalmente absorveu o seu desejo da mesma maneira que um pedaço de pão se torna tecido músculo ossos e sangue o último passo ao degrau final é laodiceia o repouso em Deus está terminado o ato do criador tendo feito tudo você aguarda a palavra da verdade há sempre um intervalo de tempo entre a impregnação do subconsciente e a manifestação chama-se esse período a tranquilidade o sábado o sétimo dia a sétima hora e tudo isso significa uma gestação subconsciente o seu subconsciente está gerando um filho e esse filho no momento certo de modo certo segundo a sabedoria do subconsciente um problema pode ser resolvido em uma hora outro dentro de uma semana ou um mês outro em minutos algumas demonstrações magníficas ou atendimento a orações levarão anos se contarmos no plano tridimensional da vida mas em todos os casos passa-se pela mensagem às sete igrejas ou os sete degraus de desenvolvimento e voltei-me para ver a voz que falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro e no meio dos sete candeeiros de ouro alguém semelhante ao filho do homem vestido de hábito talar e singido pelo peito com um cinto de ouro os sete candeeiros são as sete igrejas o hábito que você usa é o seu estado de espírito seu sentimento a sua convicção alegre você esteve na mesa do banquete de Deus aonde você chega mentalmente vestido com o hábito do amor perdão paz alegria e boa vontade quando você entra num grande festim psicológico de alegria e felicidade está usando o hábito do amor e está usando simbolicamente o cinto de ouro que é sinal de alegria quando você reza deve sempre comparecer a presença de Deus usando um hábito dourado ou um coração puro e o espírito isento de ressentimento rancor hostilidade preconceito ou condenação essas atitudes de espírito impedem e obstruem o fluxo da salutar presença divina os detritos devem ser retirados do cano para que a água corra livremente igualmente um consciente contaminado deve ser purificado de todos os sentimentos pervertidos ou perversos a fim de dar entrada à harmonia à saúde e à paz sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve e os seus olhos como uma chama de fogo os seus pés eram semelhantes ao bronze fino quando está numa fornalha ardente e a sua voz como o ruído de muitas águas a cabeça e os cabelos citados aqui representam o intelecto ungido pela sabedoria de Deus os cabelos representam o poder e a sabedoria de Deus a cabeça representa o intelecto ou mente consciente quando os seus pensamentos são pensamentos de Deus o poder de Deus está com seu pensamento do bem quando você tem a mente pura e o coração puro ou uma verdadeira ideia de Deus e o sentimento verdadeiro que se segue a sua mente é considerada branca como a lã ou como a neve no versículo 15 a palavra pés significa compreensão entendimento o bronze é uma liga formada pela união do zinco com o cobre que significa uma união do seu desejo e sentimento a sua mente e o seu coração o seu entendimento consiste do seu conhecimento do funcionamento da sua mente que lhe permite unir-se com o que você deseja e sentisse o que você deseja ser e tinha na sua mão direita sete estrelas e saía da sua boca uma espada aguda de dois fios e o seu rosto resplandecia como o sol na sua força a espada de dois fios que sai da sua boca significa que da nossa boca vem uma fala ou vem uma voz que é vibração a verdade é a espada porque nos corta ou separa de nossas crenças e comportamentos antigos falsos e negativos criando uma disputa em nossa mente a fim de resolver um problema lembre-se também de que tudo que você pensar ou sentir sobre outrem estará criando em sua própria experiência pelo simples motivo de que aquilo que você pensa e sente você está criando a verdade é uma espada de dois fios no sentido de que o fator subjetivo é que é sempre o fator determinante aquilo que você crê você cria o homem é a crença expressa quando você percebe a verdade do ser acredita somente na bondade e amor de Deus e só espera o melhor então você poderá percorrer o mundo inteiro trajando o hábito de Deus e o mundo todo vai ser abençoado porque você caminhou assim quando você entronizar um Deus de amor em sua mente e acreditar com o coração que Deus é o Pai imenso e bondoso você terá uma reação do Pai da Luz sob a forma de amor paz direção fartura e segurança ele se voltará para você assim como você se voltará para ele Deus é para você aquilo que você crê que ele seja logo que o vi cair diante de seus pés como morto mas ele pôs a sua mão direita sobre mim dizendo não temas eu sou o primeiro e último e o que vivo e fui morto e estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno o versículo 17 significa que quando você percebe o poder criador dentro de si você se torna como morto isto é adormecido para o mundo e vivo para Deus você entende de uma vez por todas que o princípio e o fim são o mesmo o pensamento e a coisa a ideia a sua manifestação o carvalho e a bolota são só a flor e a semente são um o seu desejo e a manifestação do mesmo são um na sua mente todas as coisas subsistem na mente divina alfa é o desejo e ômega é a manifestação do desejo Deus lhe deu o desejo Deus satisfará o desejo e Deus lhe revelará todos os passos necessários para o desenvolvimento do mesmo o lugar de satisfação é a sua mente e o lugar de origem é a sua mente o consciente está sempre morrendo e dando origem a algo novo você pode morrer para a pobreza dizendo que a riqueza de Deus o está envolvendo continuando a fazer isso o estado de pobreza morrerá amíngua então veremos um outro homem nadando em riqueza você pode morrer para o medo e viver na fé em Deus pode morrer para a má vontade e regalar-se com a boa vontade pode morrer para a doença desviando a sua atenção daquilo que você não quer e focalizando-a sobre Deus e a sua salutar presença infinita dizendo que o que se aplica a Deus se aplica a você as chaves da morte e do inferno significam a sua capacidade de morrer para o estado antigo e viver no novo tenho de morrer para o que sou antes de poder viver para aquilo que desejo ser escreve pois as coisas que viste as que são e as que hão de suceder depois dessas eis o mistério das sete estrelas que viste na mão direita e dos sete candeeiros de ouro as sete estrelas são os sete anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas as sete estrelas e os anjos das sete igrejas são a mesma coisa o anjo é um mensageiro de Deus uma nova ideia uma nova atitude uma nova interpretação da vida o anjo deve vir antes de você poder mudar você não pode modificar as suas antigas maneiras de pensar enquanto não tiver uma nova ideia você chega a novos juízos decisões e conclusões quando aprende o poder criador da sua própria mente compreender que você cria aquilo que você imagina e sente é experimentar a visitação de um anjo esse anjo ou nova ideia prenuncia o nascimento do seu salvador ou a solução do seu problema assim como você caminha na convicção ou sentimento de que sua oração está sendo atendida assim também o sol ressurgirá de manhã você terá encontrado o seu salvador e então a aurora aparecerá e todas as sombras fugirão fim do capítulo 1 se você acompanhou até agora inscreva-se no canal curta esse vídeo comente o que tem achado até agora a segunda parte vai estar disponível no canal em breve e aí o que tem